No Algarve foram apreendidas mais duas lanchas que as autoridades suspeitam estar ligadas ao tráfico de droga. Sete pessoas foram identificadas. As movimentações suspeitas de embarcações de alta velocidade em águas internacionais não têm dado descanso às autoridades portuguesas. Durante a tarde de quinta-feira, mais uma operação conjunta entre a Autoridade Marítima, Marinha e Força Aérea foi desencadeada para trevar duas lanchas que seguiam ao largo da costa algarvia. As suspeitas foram levantadas porque as embarcações, além de serem de alta velocidade, não tinham nome nem bandeira. Durante a abordagem às duas lanchas, foram encontrados 58 jerricãs de combustível vazios e sete pessoas no interior das embarcações. Os sete homens, cinco marroquinos e dois espanhóis, foram levados para o Porto de Faro para serem identificados. As duas embarcações foram também apreendidas por suspeitas de envolvimento no narcotráfico. O processo foi comunicado ao Ministério Público que deverá conduzir uma eventual investigação ao caso.